O Brasil para e a Rosetta pega! Um dos grandes comentaristas de rodeio, entendedores do assunto e além de tudo empresário do Garoto Joga Ricardo e o Sabino, narra aqui pra nós, comente pra nós em poucas palavras, Ricardo Como está o nível de rodeio aqui de Neves Paulista? Só pra você ter noção, Vaguinho, boa tarde a todos aqueles que assistem através do SPT Oito Segundos é o limite Vamos pra disputa sempre final, 15 competidores 13 deles não caíram de nenhum toro, 100% de aproveitamentos Foram 40 cowboys no campeonato da equipe Rosetta, da equipe Dezembro 15 mil reais em jogo, boiada no corral de elite Todo mundo preparado pra grande disputa sempre final Bom gente, se o homem falou, faça suas apostas Porque daqui a pouco, sobre os comentários desse grande homem, Ricardo Sabino Os melhores competidores e as melhores montarias Só aqui ó, oito segundos é o limite na tela do SBT Estamos ao lado do grande competidor, Rafael, modalidade em toros Modalidade que poucos enfrentam no Brasil e no mundo Mas aqui a emoção só é apenas oito segundos Por isso que eu falo, oito segundos é o limite dessas feras Rafael, fala pra nós como está o nível do rodeio de neves paulistas Não só de competidores, mas também dos animais Rapaz, está um nível bem altíssimo, sabe? Rodeio disputado, nível de pião bom, boiada de parabéns, de tropeiro O rodeio está bonito, cara, todo dia está dando gente E está de parabéns, pessoal Aqui é o seguinte, oito segundos é o limite de vocês E oito segundos vocês têm que fazer chover Rapaz, oito segundos, palavra ser... É uma eternidade Olha, não é fácil não, viu? Tem hora que oito segundos parece que é uma hora dele Boa sorte pra vocês, galera Vocês vão acompanhar só aqui Tudo de melhor do rodeio de neves paulistas Diretamente da arena onde o bicho pega Onde o filho chora e a mãe não vê Eu vou embora! E aí Eu vou embora! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma